Senhoras e senhores E nisso sabe que é magistral Que me deixa cheio de energia Sei que vai parecer confuso Mas é isso que estou a sentir Usa só palavras em desuso Que eu tenho de traduzir E é mesmo assim É o que ela diz O coração já bate Nunca vai parar O que eu quero és tu Mas já não sei o que faço Mas não foi nenhum fracasso Quando digo que te amo Digo que te amo Diz que tio o que eu quero és tu Chega de mencionar e o pau Chica pau É o que ela diz O coração já bate Chiqui chiqui chua Nunca vai parar O que eu quero és tu Eu digo pau Chica pau É o que ela diz Mau, mau, mau E o coração já bate Chiqui chiqui chua Nunca vai parar Guiti, 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 gul O que eu quero és tu Guiti, guiti, gul O que eu quero és tu Guiti, guiti, gul Sai O que eu quero és tu Baby, baby, baby Baby, 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 baby Guiti, guiti, gul O que eu quero és tu No